Com os olhos abertos, você vai achar uma postura de quatro no seu tapete de yoga. Separa os joelhos aqui na distância dos quadris. Coloque as mãos com os punhos embaixo dos ombros. Ativa o abdômen e nós vamos fazer a postura do gato e da vaca. Então, você vai inalar, traz o peito para frente, para cima, olha para cima. E na exalação, você vai empurrar o chão, traz o umbigo em direção à coluna. Arredonda, traz o queixo em direção ao peito. Inala, abre o peito, olha para cima. Exala, arredonda. Mais duas vezes. Inala. E exala. Devagar, inala. E exala. Você vai trazer os dedos dos pés juntinhos. Separa os joelhos um pouquinho mais. Traz o bumbum em direção aos calcanhares. E daqui nós vamos caminhar as mãos um pouco mais para frente, para colocar a testa no chão, na postura da criança. Então, você vai relaxar a sua coluna um pouco mais, alongar ela um pouco mais. Continua trazendo energia para os dedos das mãos. Respiração profunda, respiração longa. Eu gosto de começar com a postura do gato e da vaca, porque realmente ajuda a coluna. Inala aqui profundamente pelo nariz. Segura. Abra a boca e exala. Faz barulho. Mais duas vezes, gente. Vamos lá. Inala. Respiração profunda. Abra a boca e exala. Faz barulho. Relaxa. Mais uma. Inala. Respiração profunda. Segura. Abra a boca. Faz barulho. Relaxa completamente. E aí você volta para a postura de quatro. Oi, Sky. Quem não conhece, essa é Sky. Você vai trazer o seu pé direito lá para trás. Estica. E a mão esquerda para frente. Quase que eu saí da câmera, gente. Desculpa. Mas meu pé está aqui, tá? Esticadinho. Ok. Empurra. Alonga a coluna. Respira. Muito bem. Deixa eu começar a ativar. E, gente, é que nada cabe mais no meu peito, tá? Desculpa que eu estou com essa camiseta aqui. Eu nem pensei que ela ia ficar caindo. Ok. Coloca o joelho e a mão no chão. Faz duas posturas do gato e da vaca. Inala. Abre o peito. Exala. Redonda. Deliça. Mais uma vez. Inala. Exala. Acha a postura neutra, como se fosse uma mesa de café. Aí vamos fazer o pé esquerdo lá para trás. Coloca os dedos dos pés voltados para baixo. Mão direita lá para frente. Traz a barriga para dentro, as costelas para dentro. Empurra o chão. Espalha os dedos das mãos. Espalha os dedos dos pés. Alonga, alonga, alonga. Ativa a perna esquerda um pouquinho mais. Perna esquerda durinha. Quadro esquerdo para baixo. E exala. Mão direita no chão. Joelho esquerdo no chão. Mais duas vezes a postura do gato e da vaca. Excelente para a nossa coluna e para os nossos órgãos internos. Bem facinho. Inala, abre o peito. Olha para cima. Exala, arredonda. Inala, abre o peito. Exala, arredonda. Separa os joelhos em uma distância maior que os quadris. Traz os dedos dos pés juntinhos. Traz os quadris em direção aos calcanhares. Mais uma vez aqui a postura da criança. Inala profundamente pelo nariz. Abra a boca e exala. Relaxa. Se permita relaxar. Essa é uma postura que ajuda a acalmar o sistema nervoso. Trazer tranquilidade para o corpo e para a mente. Relaxa. 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 Relaxa.